Hoje vou lhes contar a história da águia dourada. Era uma vez um homem que encontrou um ovo de águia e colocou debaixo da galinha que chocava seus ovos no quintal. Nasceu uma águiazinha pequenininha com os pintos e com eles crescia normalmente. Durante todo o tempo a águia fazia o mesmo que faziam os pintinhos, convencida de que era igual a eles. Elas se escavam, iam ao chão buscando insetos e faziam como os pintos, falavam daquele piu-piuzinho igual aos pintos. E assim como os pintos também batiam as asas conseguindo um voo de um ou dois metros, porque afinal de contas é só isso que uma galinha sabe fazer. Passaram-se anos e a águia ficou velha. Certo dia, ela viu riscando o espaço, no céu azul, uma ave majestosa planando lá no infinito, graciosa, leve, docemente voando pelo infinito, pelo vento, sem nem sequer bater a asa dourada. A águia do chão olhou-a com respeito e perguntou ao seu amigo, Que tipo de ave é aquela que lá vai? E o amigo disse, é uma águia, é rainha, disse o amigo, mas é bom não olhar muito para ela, pois nós somos de raça diferente. Simplesmente somos galinhas no chão e nada mais que isso. Daí por diante, então, a pobre águia nunca mais pensou nisso, até morrer convencida de ser uma simples galinha. Muito boa essa metáfora. Quem tira alguma lição dessa metáfora levanta o dedo. Obrigado pela sua visita. Até um dia. Tchau. 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 Tchau.